E começou mais uma semana agronômica. A abertura foi ontem pela manhã com uma palestra abordando o agronegócio. A abertura da oitava semana de agronomia e segunda de engenharia florestal aconteceu ontem pela manhã no auditório do Centro de Cultura e Eventos com a presença de acadêmicos, profissionais da agronomia e meio ambiente, produtores e autoridades. O evento segue até sexta-feira e toda a programação é definida pelos alunos. A temática, a busca pelos palestrantes, tudo isso parte deles. Claro que eles têm a orientação de um professor que coordena por trás o trabalho dos alunos, mas isso é fruto da programação gerada pelos meninos. Neste ano, alguns cursos diferentes estão sendo oferecidos, como da Cultura, do Algodoeiro e da Seringueira, o que pode despertar interesse por áreas novas para os estudantes, já que durante o evento o nível de aprendizado é elevado. Isso pode gerar maior interesse acadêmico por parte dos alunos, vão se aprofundar mais nesse assunto e nós podemos ter profissionais especializados na região. É uma pausa na atividade acadêmica de rotina, das aulas convencionais, dos trabalhos, das provas, e um momento para eles se dedicarem aos assuntos da área agronômica e que eles não estão vivendo na sala de aula nesse momento. Então isso desperta o grande interesse deles, para se aprofundarem futuramente nesse assunto. A semana agronômica sempre contribui para a formação dos alunos. A abertura teve como tema agronegócio brasileiro, potencialidades e desafios. A palestrante disse que a cada dia o mercado recebe profissionais mais específicos e tudo funciona numa cadeia de processamento. Eu acho que eles estão começando a despertar para o assunto e as universidades começando a se preparar para um profissional que tenha também o perfil para atuar em todos os elos da cadeia do agronegócio. Não só dentro das fazendas, que é o que normalmente a gente enxerga mais dentro das instituições de ensino, um foco muito grande na produção vegetal e produção animal. Mas agora também me parece que as instituições buscam formar melhor ou capacitar melhor os seus alunos para atuarem também na ponta da comercialização e dos negócios envolvendo toda a cadeia. Não depende só das iniciativas pessoais. Eu acho que uma boa formação profissional é o primeiro passo. Mas por ser um processo muito complexo, a gente depende muito de iniciativas governamentais, as iniciativas privadas também, para que o agronegócio, que já cresceu tanto nos últimos anos e hoje coloca o nome do Brasil como um dos grandes destaques no cenário mundial, siga essa trajetória. Para ela, o transporte ferroviário deve ser um facilitador na logística do agronegócio. Mas investimentos em outros pontos devem acontecer dentro de uma política específica. O transporte ferroviário, eu diria que seria um grande facilitador do escoamento da produção, mas também é preciso haver mais investimento em portos, em estrutura de armazenamento e em políticas públicas que permitam ao produtor a manutenção da sua renda no campo. Eu não diria que é impossível resolver tudo de uma vez, mas é bastante improvável porque isso demanda uma quantidade de investimento bastante grande. Eu diria que a gente vai evoluir a passos mais lentos, se trabalhando um problema de cada vez e com muitas ações da iniciativa privada corroborando com esse crescimento que o Brasil precisa ter, não só na dependência da iniciativa governamental. O mais importante é que haja profissionalização, pois o mundo está de olho e a área tem grandes oportunidades de trabalho promissor. O Brasil com certeza é a bola da vez e o mundo já viu isso. Não é à toa que a gente enxerga cada vez um número maior de estrangeiros vindo investir aqui no Brasil porque realmente é o país das oportunidades para o agronegócio. Os cursos e minicursos estão acontecendo no campus de Atubá. Alguns temas vão fazer demonstrações práticas e visitas a campo. Os cursos e minicursos estãoiera os superiores. Obrigado.